O que é que posso-vos dizer mais? Nós temos... A importância da cultura da bananeira é elevada aqui na Madeira, tem uma correlação muito grande com o sector do turismo. Vocês que imaginem o que seria a nossa parte agrícola sem as paisagens das bananeiras, nos chocalcos. É uma obra impressionante de todos os agricultores. Eles são os responsáveis por isso. Aliás, por tudo isto, estes números, é o trabalho dos agricultores que está aqui. A qualidade é o trabalho deles. É o trabalho de toda a gente. Portanto, tem uma importância muito grande em termos do turismo e não só. Vocês que reparem uma coisa, o sector das bananeiras da Madeira é se calhar um dos maiores sectores exportadores da Madeira. Ou seja, é aquele que exporta mais para fora da Madeira. E como exporta mais, imaginem uma situação de uma ilha em que não se exportava nada. O preço do transporte para a importação seria muito mais elevado porque não tinha a outra perna. Ou seja, numa ilha é fundamental de exportar. E essa exportação vai fazer com que a formação dos preços no transporte seja menor também na importação. Portanto, a importância destes sectores agrícolas exportadores são de uma elevada importância para as ilhas. Portanto, temos que continuar a apostar neste sector. A única zona que se produz bananas com esta qualidade é a Madeira. Portanto, somos únicos. Temos uma banana bem vendida. Portanto, é um sector que devemos continuar a apostar. E era isto que vos queria dizer. Há tanta coisa para vos dizer sobre isto. E preparei aqui uma... Mas estou disponível para as vossas perguntas e para as vossas respostas que querem fazer sobre o sector da banana. Podem fazer as perguntas que quiserem sobre o sector. A empresa tem neste momento cerca de 170 funcionários no inverno e atinge os cerca de 300 funcionários na altura do verão. Há uma sazonalidade muito grande entre os meses mais frios com menos produção e os meses mais quentes com mais produção. Os meses com mais produção de banana aqui na Madeira são os meses de julho, agosto, setembro e outubro. E os com menor produção é geralmente o mês de fevereiro. Fevereiro e janeiro são meses de pouca produção. E pronto, fica a vossa... Penso que já vos dei aqui um lá-miré sobre o sector. Eu não preparei nenhuma intervenção de fundo. Fui falar aqui sobre estes temas. E estejam disponíveis para fazerem as perguntas se quiserem depois no debate. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.